O Porto Santo, Latin Weekend, é já um dos maiores festivais de dança afro-latina da Europa. Organizado pelo Villa Baleiro Hotel, vai na segunda edição e marca oficialmente a chegada do verão à Ilha Dourada. Temos danças afro-latinas, as africanas, aqui o Zumba e o Semba. Temos a salsa, temos o cha-cha-cha. Nós temos workshops de iniciação. Para quem nunca dançou, também pode começar a dar os primeiros passos, porque depois é contagiante e continua. Cerca de 200 bailarinos, nacionais, internacionais, profissionais e amadores marcaram presença no festival. Estou a adorar, é a minha primeira vez chegar a banho, como artista, dar aulas e o povo é espetacular. Há bons dançarinos aqui ou é só pente junto? Muitos dançarinos, muitas mulheres bonitas, praia boa. A dança é uma alegria, adoro dançar. Já dançou muito hoje. Já. Salta, aqui Zumba. A batida da África presente num verão que se espera escaldante no Porto Santo. Neste momento estamos a dançar aqui Zumba e este beat é muito similar, por exemplo, a um bater de coração. Isto é uma bachata. Isto é originário da República Dominicana. Já é para perder calorias. Mas eles também têm a chamar a bachata sensual, que é caracterizada por muitas ondas, onde eles também fazem algo parecido com o que nós fazemos na Kizomba. Numa aula normal de salsa perde-se à volta de 300 e 400 calorias. Numa aula de coduro vamos para a volta das 500 calorias, por exemplo. A maior parte do festival iniciou-se à noite, em salão, mas acabou sempre de dia em pleno areal da praia do Porto Santo. A maior parte do festival iniciou-se à noite, em salão, mas acabou sempre de dia em pleno areal da praia do Porto Santo. A maior parte do festival iniciou-se à noite.